Nova regra para seguros, oficinas agora podem colocar peças usadas em consertos de carro para forçar a queda no valor dos contratos. Veja como negociar. Previdência, Senado espera a discussão em plenário amanhã, último passo até a primeira votação em segundo turno. Saúde do presidente, Jair Bolsonaro se recupera de cirurgia de hérnia em São Paulo. Já começa hoje a fisioterapia e o quadro dele é considerado estável. Olá, boa tarde para você, eu sou Sérgio Amaral e começa agora o Bandicidade, primeira edição. Olha a novidade, as seguradoras agora podem consertar carros com peças de segunda mão. Antes, os seguros só permitiam peças novas. A ideia é que a mudança baixe o preço dos contratos. Calcula-se que a flexibilização força uma queda de até 10% no preço final dos seguros. É verdade, até pode, mas o consumidor mais do que nunca deve ficar de olho bem vivo. O Raimundo comprou o carro próprio há sete anos e sempre fez questão de ter o seguro. Neste período, ele admitiu que já foi salvo algumas vezes e ficou tranquilo porque as peças colocadas são originais. Eu prefiro a peça original mesmo, né? Não sei, eu acho que a peça original a gente tem mais uma confiança, né? Para ter mais segurança, ele paga cerca de mil reais por ano. Esse valor pode diminuir. Isso porque as regras para a contratação de seguro de carro foram alteradas pela superintendência de seguros privados, para que os pacotes se tornem mais acessíveis para os brasileiros. A expectativa é que esse valor caia até 10% para o consumidor. Atualmente, 30% da frota possui seguro. O objetivo é fazer com que esse número suba para 50%, ou seja, metade dos carros. Com isso, foi autorizado o seguro com peças de segunda mão. Para o dono dessa oficina, a mudança vai trazer mais agilidade no serviço e economia para todas as partes. Hoje em dia a gente tem que ficar refém da concessionária, pede lá, às vezes é três vezes o preço. Tem peças que só tem lá, porque a maioria procura as concessionárias mesmo para realizar esse tipo de serviço, e não tem no mercado paralelo. Então acredito que vai abrir um leque de fabricantes e fornecedores que vão poder estar vendendo peças igualmente à concessionária. O Jefferson, que é gerente de uma oficina de carros, afirma que o mercado de peças atualmente é muito grande. E isso pode evitar problemas para os clientes que optarem pelo seguro mais barato. Mas é preciso analisar bem. Muitas vezes o barato sai caro. O cliente, às vezes, nessa tentativa de otimizar o custo, baratear o custo, acaba comprando peças de uma qualidade um pouco mais abaixo, o que compromete totalmente a durabilidade do serviço, o reparo que foi feito e até mesmo a vida útil do carro. Para essa especialista em direito do consumidor, as mudanças precisam ser vistas com cuidado. E o consumidor deve redobrar a atenção na hora de fechar o contrato do seguro, para não cair em uma selada. Ele vai autorizar, no momento em que assinar o contrato, ele vai autorizar as seguradoras a fazerem uso dessas peças. Não só as usadas, como as chamadas genéricas, não é? Desde que atentam para as características da fabricante do veículo. Então, o consumidor, ele precisa ler essa pólice, esse contrato com muito cuidado, principalmente quando envolver peças que atinjam a segurança do veículo. E sobre esse assunto, a gente conversa aqui no estúdio com o nosso comentarista Cláudio Humberto. Boa tarde, Cláudio. Olha, como o Rodrigo mostrou na reportagem, é uma decisão importante, mas delicada. E o consumidor, se não abrir o olho, pode se estrepar, né? Sabe aquela decisão que você olha assim, isso aí tem, né? Aí só pode ter uma enorme picaretagem por trás. Lobby, inclusive, das empresas seguradoras para tentar ganhar mais um pouco, mais um pouco não, né? Muito mais dinheiro do que já ganha nas costas da sua clientela, né, Sérgio? Porque, afinal de contas, o máximo que eles pretendem ou que anunciam ou admitem com isso é que o preço do seguro vai reduzir 10%. Na verdade, vai reduzir para ele os custos e muito mais do que isso, né? Eles querem ganhar dinheiro em cima dessa questão. Até porque, Cláudio, desculpe, a diferença de uma peça usada de segunda mão para uma peça original não é de 10%, né? Nunca é de 10%, né? Então, essa é uma picaretagem que está em curso e que o governo, acho que o Ministério Público não pode deixar isso passar em branco, porque com toda certeza, inclusive, depõe contra a segurança das pessoas, porque peça usada pode também significar peça gasta, peça que pode, eventualmente, não estar sujeita, por exemplo, a momentos de... aquelas iniciativas que os fabricantes fazem, né, de recall para substituir peças defeituosas e tal. Peça usada é peça usada. Isso pode, inclusive, conspirar contra a segurança dos segurados. Milhares de pessoas foram à Esplanada dos Ministérios nesse sábado para acompanhar o tradicional desfile de 7 de setembro. As arquibancadas montadas na pista do desfile tinham capacidade para receber 20 mil pessoas, mas, olha, foi tanta gente lá que, mesmo assim, muitos ficaram de fora desse espaço. A movimentação na Esplanada dos Ministérios começou cedo. Antes mesmo das 8 da manhã, alguns acessos já estavam fechados e ninguém mais entrava por motivos de segurança. Isso tudo porque as arquibancadas têm capacidade para receber até 20 mil pessoas sentadas, o mesmo número dos anos anteriores. Quem madrugou garantiu um bom lugar. Primeiro eu vim deixar meus filhos que vão apresentar. A gente deixou eles 5 e 20. Aí, depois, a gente veio para cá sentar na arquibancada. Nós chegamos, era 7 e meia. Por que vim tão cedo? Para pegar o melhor lugar, né? E assistir o desfile melhor. Mas as arquibancadas não foram suficientes. Teve empurra, empurra. Saídas de emergência foram invadidas. A parte do público que não conseguiu entrar acompanhou a programação nos arredores da Esplanada dos Ministérios. Saí de casa hoje, eu e a patroa, minha filha e a outra colega para vir ver de perto. Cheguei aqui, estou meio triste por isso. Não deixaram o senhor entrar? Aí, até agora, não deixaram eu entrar. Dez telões foram instalados. Mas teve quem deu um jeitinho diferente. Algumas pessoas tentaram a sorte, espiando pelos buracos dos tapumes de proteção e até mesmo subindo em árvores. Gritos de patriotismo foram escutados por toda a Esplanada. Faixas, bandeiras do Brasil, camisetas com o rosto de Jair Bolsonaro. Teve de tudo. Alguns vieram de outros estados. Eu moro na Bahia. Vem só para o desfile. Eu tenho uma filha que vai desfilar e eu vim para o desfile também. Eu vim de Jaú, é interior de São Paulo, né? Estado de São Paulo, lógico. E nós chegamos aqui para ver o desfile e ver também o presidente. E para acompanhar todo o desfile, muita gente trouxe lanches, garrafinhas de água, suco. Tudo isso porque na última quinta-feira, a Defesa Civil aqui do Distrito Federal declarou estado de emergência por causa da baixa umidade relativa do ar. Próximo do fim do desfile, os termômetros marcavam 30 graus. O encerramento do desfile ficou por conta da Esquadrilha da Fumaça, que fez o tradicional show acrobático no céu de Brasília. A emoção ficou estampada no rosto de cada um dos visitantes. É, a Esquadrilha sempre é um sucesso, né? E na cerimônia, o presidente Jair Bolsonaro quebrou o protocolo, saiu da tribuna de honra e caminhou pela esplanada dos ministérios. Veja aí. A chegada de Jair Bolsonaro para o primeiro desfile de 7 de setembro na presidência foi quase como a posse em 1º de janeiro. No Rolls Royce presidencial, faixa no peito e com o filho Carlos ao lado. A grande diferença foi esse menino. Ivo César Gonzaga, de 9 anos, estava com os pais esperando o início da parada. Foi convidado para subir no carro e aceitou a carona. Pouco antes de sair de casa, o presidente alfinetou a oposição. A independência de nada vale se não tivermos liberdade. Essa por tantas e tantas vezes ameaçadas por brasileiros que não tem outro propósito a não ser o poder pelo poder. Já no palanque das autoridades, Bolsonaro se encontrou com a mulher Michele e os outros filhos. A banda do exército tocou o hino nacional. E o comandante militar do Planalto pediu permissão para o início do evento. Está apresentado, seu... O presidente passou praticamente todo o desfile em pé. Chegou a vestir um capacete dos bombeiros. E no meio do desfile, uma quebra de protocolo. O presidente Jair Bolsonaro deixou o palanque reservado às autoridades e foi para o meio da galera. Andou cerca de 600 metros no meio da esplanada dos ministérios, cumprimentando os convidados da presidência da república. Pelo menos 10 palanques estão reservados para as pessoas próximas ao Palácio do Planalto. Foram, inclusive, distribuídos convites individuais. O presidente, neste momento, está chegando aqui, está regendo a banda dos dragões da independência. O ministro da Justiça, Sérgio Moro, também o acompanhou. O desfile contou com cerca de 4.500 participantes das Forças Armadas e com um rígido esquema de segurança para a população. Atiradores de elite ocuparam prédios dos ministérios. O presidente retornou para o Palácio da Alvorada e explicou por que resolveu cumprimentar o público de perto. Ajuda a despertar mais o sentimento patriótico do povo brasileiro. E o presidente Jair Bolsonaro passa bem depois da cirurgia realizada ontem para a correção de uma hérnia. É a quarta cirurgia que o presidente teve que fazer desde a facada na campanha, em 6 de setembro do ano passado. Os detalhes chegando ao vivo com a Renata Dourado. Boa tarde, Renata. Oi, Sérgio. Boa tarde para você. Uma ótima semana para todos que estão aí nos acompanhando. De fato, o presidente Bolsonaro se recupera muito bem. Agora há pouco foi divulgado um boletim médico dizendo que ele está sem dor, sem febre. Vai iniciar hoje esse processo de fisioterapia. Iniciando ali a fazer aquelas caminhadas nos corredores do hospital. Esse processo também para se sentar. Vai iniciar também hoje uma dieta à base de líquido, com água, gelatina, sopa também. Então ele está bem. A previsão inicial é que essa cirurgia que aconteceu ontem durasse em torno de duas horas. No entanto, ela durou quase cinco horas. Mas ele sequer precisou ir para a UTI. Já foi direto para o quarto de hospital. Inclusive, hoje divulgou um vídeo. Vou pedir para o Neto soltar aí esse videozinho. Dizendo que está ali assistindo televisão. Brincou dizendo que hoje ele estava de folga. Que amanhã já começa aí no batente. Mas a informação que nos foi passada, foi passada para a imprensa. É que o vice-presidente Hamilton Mourão assumiu a presidência e permanece até a próxima quinta-feira. A partir de quinta-feira, o presidente Bolsonaro deve começar a despachar num gabinete que vai ser montado dentro do próprio hospital. Então ele já retoma ali o comando da presidência do Brasil. Mas vai permanecer no hospital porque alta mesmo hospitalar, de acordo com os médicos. Claro que esse quadro pode mudar. Mas de acordo com os médicos, ele deve receber essa alta hospitalar do sétimo ao décimo dia após essa cirurgia. Então, portanto, lá para domingo ou até mesmo terça-feira da semana que vem. Mas como a gente viu aí, ele realmente se recupera bem. E a gente vai acompanhar aqui todos esses passos, todos esses procedimentos, Sérgio. Mas está tudo bem com o presidente Bolsonaro. Obrigado, Renata. Cláudio Humberto, eu queria perguntar duas coisas. Uma sobre a saúde do presidente. Pouco depois da alta, ele tem uma viagem internacional. Ele não está dando sopa para o azar? E segundo, a gente viu na reportagem do Caim Messina, ele pegou o ministro Sérgio Moro para desfilar com ele ali para aquela quebra de protocolo. Qual o significado disso? Olha, a cirurgia do presidente, embora demorada, foi para corrigir um problema de hérnia que ele tinha. E não é uma cirurgia exatamente complicada. Toda cirurgia tem sua dose de risco. A recuperação é que é um pouco mais dolorida. Eu já passei por uma cirurgia de hérnia e sei o que é isso, né, no estômago, na parede abdominal, né. A recuperação é chata. Não é que seja uma coisa dolorosa, dolorida. Os medicamentos estão aí. Mas incomoda. Aquele incômodo vai ficar com ele, vai permanecer com ele. Se ele não fizer nada, e ele não é do tipo de ficar parado, durante aí uns bons dois, três meses. Mas nada impede que ele exerça as atividades normalmente, eu não tenho dúvida disso. O desfile de setembro foi uma beleza de desfile, né. Como todos os anos, fiquei com o olho pregado na TV. Eu não fui a esplanada dos ministérios, mas vi pela televisão e, mais uma vez, fiquei encantado com a organização. Tudo muito organizado, tudo muito seguro, né. Houve apenas três ocorrências, as três por porte de maconha, etc., coisas assim. Nenhum ato de violência, nada. O que se viu foi uma festa da família, das crianças e do presidente, né. O presidente, pela primeira vez, não tenho notícia de que alguém tinha feito alguma coisa semelhante. Ele desceu do palanque, chamou o Moro, ele fez questão de fazer... Pois é, qual o significado disso aí para você? Pois é, o significado disso é óbvio, né. Desmentir todas as fofocas que têm sido publicadas, divulgadas, frequentemente por coleguinhas que não têm acesso ao Palácio Planalto, não têm nem sequer fontes no Palácio Planalto, que divulgam esse tipo de distanciamento, afastamento, que o Moro está assim, está assado, que o presidente pensa isso, aquilo, aquilo, a respeito do seu ministro da Justiça. E, mais uma vez, o que ele fez, o que ele faz sempre, né, quando tem essas fofocas... Quando essas fofocas são publicadas, sobretudo em grandes jornais, ele trata de levar o Moro para onde ele vai. E, no sábado, ele fez exatamente a mesma coisa. Ele fez questão de demonstrar ali, ao lado do Moro, o Moro, inclusive, com largos sorrisos, né, muito desasmado, com o punho cerrado, V da Vitória e coisas do gênero, ao lado do presidente. E eu acho que não foi propriamente o ponto alto da... Para muita gente foi, né, o ponto alto do 7 de setembro lá no Esplanar dos Ministérios. Para mim, o ponto alto é sempre a banda de fuzileiros navais, que é um espetáculo à parte. Ok, você vai ver a seguir. Nos últimos dias, vimos casos semelhantes de mulheres vítimas de um motorista pirata. Mas como fazer para evitar o transporte clandestino? A resposta pode estar na carona solidária. É o que você vai ver logo depois do intervalo. A presença dos piratas no dia a dia de quem trabalha no plano piloto já é uma rotina. A falta de ônibus é tão gritante em algumas cidades que os riscos são até deixados de lado. Só que, um caso bem triste, né, trouxe à tona de novo a discussão sobre insegurança. Uma advogada que trabalhava no MEC morreu porque estava atrasada para o trabalho e acabou confiando em um motorista pirata. Isso foi em Planaltina, no último dia 23. Todo mundo se lembra disso, né? Para se ter uma ideia, o transporte irregular é tão comum que mais de 3 mil motoristas foram flagrados pelos órgãos de fiscalização só este ano. Mas como fazer para ficar em segurança e não perder o horário? A resposta pode estar na carona solidária. Acompanhe a reportagem. As justificativas são sempre as mesmas. Falta transporte público e a necessidade de chegar a tempo no compromisso do dia. Aquele aniversário é minha irmã, né? Então, assim, eu tinha que chegar lá um pouco mais cedo, né? Porque chegasse tarde lá. E também estava passando em ônibus que ia passar lá na cidade, no céu azul, no caso. Trabalho no Lago Sul. Lá é muito difícil o acesso a ônibus. Então, assim, eu tive que pegar porque o paciente estava me esperando. Então, não teve como não pegar. A advogada Letícia de Souza Curado, de 26 anos, também teve a mesma ideia. Saiu atrasada de casa, pegou o transporte irregular para chegar a tempo no trabalho, no dia 23 de agosto. No meio da viagem, o motorista do carro, o Marinésio dos Santos, de 41 anos, tentou estuprá-la. Diante da recusa, ele a matou. O homem ainda é suspeito de ser o autor de pelo menos outros 19 casos. Marinésio agia em Planaltina, Paranoá e na rodoviária do Plano Piloto. Ele já é tratado pelas autoridades como maníaco em série, que usava o transporte pirata para atrair as mulheres. Uma irregularidade que a polícia diz estar de olho. A gente faz a operação não aqui somente no centro de Brasília, rodoviária, também nessa parte aqui da Épia. Fazemos também nas cidades, na Planaltina, Sobradinho, Ceilândia, Paranoá. Esse combate do transporte irregular é feito diariamente. De janeiro a julho deste ano, mais de 3 mil autuações foram aplicadas pelo DETRAN, DR e Polícia Militar, durante operações de fiscalização. A infração dá 7 pontos na carteira do motorista e multa de quase 300 reais. Para o tenente da Polícia Militar, uma alternativa para escapar dos inúmeros perigos do transporte pirata é a prática de caronas solidárias. Se a pessoa está pegando o transporte solidário, aquele transporte que é feito pelo conhecido, pela vizinhança, pelo condutor que mora no seu condomínio, então a gente valoriza isso. A carona entre os colegas nesta empresa já não é mais novidade. Todos os dias, Matheus divide o carro na volta para casa até Vicente Pires com os amigos do serviço. Aqui ele já tem a segurança de ir comigo e não precisam gastar mais nada com isso. Outra possibilidade exclusiva para nós, mulheres, é um grupo de WhatsApp chamado Carona Solidária. A Luzia criou este grupo na última quinta-feira, dia 5 de setembro, e já são mais de 150 mulheres no grupo. Luzia, como é que ele funciona? Então, as meninas que estão no WhatsApp são aquelas que entram através do Face. Eu envio o link do WhatsApp, elas entram e participam. De que forma? Se você vai trabalhar ou vai para uma faculdade ou vai para uma escola, você pega e entra e informa para todas nós que estamos no grupo o seu itinerário. Se tiver alguma menina indo nesta mesma direção, ela oferece aquela carona solidária. O importante é chegar no destino com segurança. Cláudio Humberto, esse Carona Solidária, inclusive, explodiu, virou sucesso absoluto, mas infelizmente depois da morte da advogada, né? Pois é, mas enfim, pelo menos agora as pessoas já estão mais advertidas sobre isso. É fundamental não aceitar qualquer tipo de oferta de transporte pirata. É fundamental. Vimos o que aconteceu com aquela moça, funcionária do Ministério da Educação. Há outros casos. Esse marinésio já é suspeito de 19 crimes, não é? Entre mortes e sequestros e etc. É muita gente e, sobretudo, pedagógico, do ponto de vista de não aceitação de carona de desconhecidos. Agora, eu queria te perguntar uma coisa. Ontem, por acaso, eu chegando de viagem no aeroporto, o aeroporto tem ponto de táxi, tem os aplicativos todos. E tinha gente ali no desembarque, quer comigo, até o ônibus, aliciando passageiros. Pois é, ali também há criminosos, né? A gente verificou que há criminosos mesmo. Na semana passada, uma senhora deu entrevista à Rádio Banda News FM, contando que acertou uma viagem do aeroporto. Um desses camaradas que se apresentaram como motorista de aplicativo, mas não era. Por R$ 35,00, até a R$ 406,00, acabou vítima de uma estocada de canivete, porque ele cobrou R$ 70,00. Ela disse que não pagaria, porque o acerto era R$ 35,00. E, na verdade, ele, ferindo essa senhora, a obrigou a pagar ele R$ 70,00, mostrando que, além de tudo, é um criminoso mesmo, um assaltante. Então, assim, a omissão, o que é indesculpável nessa história toda, é a omissão do aeroporto. O aeroporto de Brasília não pode continuar submetendo, expondo os seus clientes, aqueles que desembarcam e pagaram taxa de embarque e desembarque, a ação ao assédio de criminosos, como tem acontecido, inclusive hoje, está lá acontecendo normalmente, sem que ninguém se importe com isso. O plenário do Senado começa a analisar, nesta terça, amanhã, a reforma da Previdência. As duas propostas de emendas à Constituição, que tratam do tema, vão ter a primeira sessão de discussão, que é o último passo antes da tão esperada votação. Votação. E quem volta a falar sobre o assunto é a Renata Dourado. Votar e voltar, né, Sérgio Maral? Exatamente. Pois é. Aí você volta para falar da votação. Pois é. Olha só, os dois textos da PEC, as duas PECs já estão prontas para ser analisadas no plenário do Senado. Então, uma é aquela proposta principal, que foi enviada pelo governo para análise do Congresso, que depois de um longo debate, foi votado em dois turnos lá no plenário da Câmara e agora segue para a votação do Senado. De acordo com o regimento ali, precisariam de cinco sessões de debates antes da votação em si. Mas o presidente do Senado, Davi Ocolumbre, está conversando com os líderes, inclusive amanhã tem uma reunião às três horas da tarde, para agilizar esse processo e fazer com que essa proposta seja votada ainda essa semana. Vamos ver se isso vai acontecer. Se não tiver acordo, ela vai ser votada na semana que vem, lá para o dia 18. E a outra é essa PEC paralela, que os senadores fizeram, portanto, essa proposta para não mexer, não alterar esse texto, porque qualquer alteração e acréscimo de alguma proposta nessa PEC enviada pelo governo, aí o texto teria que voltar para análise dos deputados, que é tudo que o governo não quer, e nenhum congresso também, quer agilizar aí esse processo. Agora, essa PEC paralela, ela vai ser votada em primeiro turno, depois volta para a CCJ para fazer ali os ajustes e aí volta para a votação em segundo turno no plenário do Senado, mas aí ela tem que iniciar o processo dela lá na Câmara dos Deputados. Sérgio. Obrigado, Renata. A seguir, Procon faz mutirão para resolver a vida de quem tem dívidas com os bancos. O Bande Cidade volta já já. O Procon está promovendo o mutirão para a renegociação de dívidas de clientes bancários. A ação vai até o dia 4 de outubro, lá na sede do próprio Procon, no Venanche 2000. Os detalhes com a repórter Joyce Pires. De hoje até o dia 4 de outubro, os clientes dos bancos do Brasil, Itaú, Caixa e BRB poderão tentar renegociar as dívidas. O mutirão acontece na sede do Procon, que fica no Venâncio Shopping. Eu converso agora com o diretor do Procon, Marcelo Nascimento. Quem pode participar desse mutirão? Bom, pessoas físicas e jurídicas, à exceção do Banco Itaú, que só vai renegociar dívidas com as pessoas físicas. O que a pessoa precisa trazer? Um documento oficial com foto e seu comprovante de renda atualizado. Entre no site do Procon, que é o www.procon.df.gov.br e ali veja as condições de cada banco. O Procon está prestando todo e qualquer tipo de auxílio aos consumidores que aqui estiverem presentes. Muito obrigada pelos esclarecimentos. O atendimento é de segunda a sexta-feira, de 9 da manhã às 4 horas da tarde. Voltamos ao estúdio. Ok, agora a gente fala de futebol. O Flamengo segue na liderança do Brasileirão. No sábado, o Rubro Negro jogou aqui no estádio Mané Garrinche e levou a melhor em cima do Havaí. 3 a 0. Mais de 47 mil torcedores veram Gabigol, Renier e Pablo balançarem a rede. Mas isso aí, gente, é assunto para os donos da bola, que chegam agora com Bruno Mendes, Dani Pança e Zé do Ilho. Eu fico por aqui e volto amanhã, meio-dia e meia. Tchau. Tchau.